Louvado seja Deus, amém, mas eu vou orar antes de, antes de ministrar a palavra que eu trago hoje, podemos ficar de pé, já oramos, o irmão Tão já orou por mim, mas eu sinto que Deus continua a fazer milagres, porque o melhor milagre é que nós levantamos, estamos de pé, mas estamos esperando outros milagres, aleluia, e Deus, Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus, aqui nesse recinto tem três pessoas que vieram bastante triste, eu não sei se é problema de família, alguma coisa que não está a correr bem, mas eu quero dizer em nome de Jesus, que você vai voltar com o consolo de Deus, e Deus vai te mostrar o caminho que você deve continuar a trilhar, e Deus vai te dar a solução de como você conduzir o problema que está à frente de você, porque Deus te ama, e Deus te quer muito, e eu quero te ver na tua presença, amém, e nessa oração eu quero incluir essas três pessoas que estão carregando um peso tão grande, amém. Pai Santo e querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, eu sei que para virmos aqui a tua casa é porque o Senhor tem algum propósito, nós somos chamados teus filhos, e os pais conhecem os problemas dos seus filhos, por isso que nós não viemos por acaso, é porque o Senhor nos ama muito, o Senhor está preocupado conosco, o Senhor está também interessado a dar soluções dos nossos problemas, Pai Santo te louvamos por todos aqueles que saíram em casa, Deus que se dirigiram a este lugar, muitas vezes até Senhor as questões emocionais não permitiriam vir até aqui, porém Senhor pela tua graça, pelo teu poder, o Senhor conduziu-nos até este lugar, mas nós estamos Senhor certos que estamos à presença, ó Pai daquele que tem todo o poder, daquele que resolve todas as coisas, e por isso nada poderá nos destruir, nada poderá Senhor nos manter Senhor presos, Pai se alguém está aprisionado, sei que a liberdade chegou, se alguém está enfermo, sabemos que ó Pai a cura chegou, se alguém está triste, sabemos que a alegria chegou, porque quem se encontra com o Senhor Jesus não volta pelo mesmo caminho, se vieram aqui Senhor pessoas com tristeza, não voltarão com a mesma tristeza, se vieram aqui pessoas que sentem que estão abandonadas, não vão voltar com o mesmo sentimento de estarem abandonados, vão sentir a tua presença, vão sentir o teu acompanhamento, vão sentir o teu abraço, vão sentir tudo que vem do Senhor, Pai continua a conduzir este culto, que este culto não seja somente o ajuntamento, mas seja um viver da tua presença, seja um viver de ver o seu aberto, seja um ó Pai um encontro de sentir a esperança que temos em ti, que tudo um dia passará, estaremos na tua glória, Pai Santo, queremos somente a tua presença em todas as situações, no nome de Jesus continua a conduzir este culto até no final, para honra e glória do teu nome, amém, amém, os irmãos podem sentar, amém, glória a Deus, amém, a palavra que eu quero, que venho para ministrar a frente da igreja, é sobre, o tema é, o que devemos, o que podemos aprender com o primeiro milagre de Jesus, amém, o que podemos aprender, é isso mesmo, é isso, ainda bem, nós temos então, temos uma boa telepatia, amém, o que podemos aprender com o primeiro milagre de Jesus, é verdade que todos nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, mas houve o primeiro milagre, e com esse milagre também podemos aprender alguma coisa da sua vontade, do seu ministério, amém, por isso eu convido, a amada igreja do Senhor, para ficarmos de pé, e vamos abrir as nossas bíblias, no livro, no livro de São João capítulo 2, do versículo 1, até o versículo de número 12, Amém, pelos vistos, hoje não será necessário a tradução, não é isso? Amém, o que podemos aprender com o primeiro milagre de Jesus? São João capítulo 2, versículo de número 1, até o versículo de número 12, se já temos então, vamos passar a leitura, amém. No terceiro dia, houve um casamento em Canadá, Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho? Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles mandaram. Ali perto havia seis potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote, cobia entre 80 e 120 litros, e disse Jesus aos serviçais, Enchem os potes com água, e encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, o encarregado da festa provou a água, que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná, da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que neste momento pedimos, o grande intérprete, que é o Espírito Santo, para que nos ajude a entender a tua palavra. Por isso estamos aqui, porque nós queremos sermos alimentados pela tua palavra. Obrigado por sim, eu ter tornado possível, este momento de estarmos aqui congregados. Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, desde agora para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. O que podemos aprender com o primeiro milagre de Jesus? Como nós acabamos de ler, nós vimos que o primeiro milagre de Jesus foi na ocasião de um casamento. Amém. Foi na ocasião de um casamento em Caná, da Galileia. Primeiro, devemos entender o que é um casamento. O casamento, nada mais, que é um momento de união, um momento de ajuntar várias pessoas. E essas pessoas, nada mais, não vão lá com tristeza. As pessoas que vão no casamento, sempre carregam alegria, porque vão viver um momento único, um momento especial. Amém. E nós vemos, mas como é que o primeiro milagre começa no meio de um casamento? Para mim, isso transmite muitos aspectos. Primeiro, é que o casamento já revela união. Amém. E Jesus também é união. E nós, hoje, pelo estudo da Escola Dominical, falamos sobre a trindade. E a trindade também é união. Amém. É Deus, é três elementos em um. Amém. E a união também, o casamento também, biblicamente, diz que deixará a mulher, o homem, sua mãe, seu pai, e vão se unir. Os dois serão uma só carne. Então, nós vemos que Jesus começa o seu ministério num casamento. Para mim, eu aprendo que ele transmite, que Jesus veio para o unir. Amém. Há tempos atrás, o irmão Antônio, está aí, não é? O irmão Antônio disse, ah, dos casamentos que marcaram muito a minha vida, que foi tão lindo para mim, foi da Suzy e o Mário em Portugal. E eu, até hoje, eu até hoje não sei explicar o porquê. Quer dizer, marcou ele, mas como foi tão impactante para ele, ele não sabe a razão de como isso marcou tanto o seu coração. Amém. Mas isso é, é verdade. Amém. E eu também disse, se algo que me marcou no ano de 2015, foi esse casamento. Não sei se é por ser em Portugal, que foi tão gostoso, está lá no tempo daquele verão, antes do casamento, passeava muito em Lisboa, e eu gosto muito de Lisboa. E eu não sei também. Amém. Mas isso, eu posso concluir que tudo isso, o casamento, depois, alguém também falou comigo. Ai, como foi lindo o casamento do Dominique a Talita. Oh, irmão, você não, você não teve, eu não, eu sei que você não viu logo no início, lá no banquete dele, Ludwigsburg. Eu disse, sim, eu estive na outra festa. E quando cheguei, ah, parece que a coisa já estava quase no final. Foi muito bom desde o princípio. Eu vi coisas, vi coisas que só via na televisão. Eu via. Eu penso que estava a falar do Rodista. Eu disse, também eu só via na televisão. Mas eu já não apanhei mais, eu apanhei já um pouco, e que eu vinha já um pouco repleto, já não contemplei tanto assim. Amém. Irmão, por quê? Então, tudo isso, porque o casamento, ela junta as pessoas. Amém. Amém. Ela junta as pessoas para se alegrar. E Jesus, ele apresenta o seu milagre no meio de um casamento. Amém. E a igreja nada mais. A igreja também é um casamento entre Jesus e a sua, a sua, não? A sua noiva que somos nós. Amém. Então, esse texto nos mostra algo interessante. O início do milagre de Jesus. Amém. Que ele transformou neste lugar. Amém. 560 litros de água para o vinho. É verdade que este tema também tem sido bastante polêmico no meio das igrejas. Eu não quero trazer a questão polêmica. Se o vinho foi de álcool, não foi. Eu só quero trazer para nós, porque eu também não terei capacidade, nem capacidade, nem tempo de explicar para chegarmos a uma conclusão que possamos dizer que foi sim ou com, não é? Mas queremos tratar-se do elemento do casamento, do elemento do vinho, quando o seu simbolismo para nós, que isso vai simbolizar para nós como igreja, agora se é o vinho fermentado ou não, isso a gente deixa para lá. Mas queremos tirar esse simbolismo do vinho. Amém. Então, diz que Jesus transforma neste primeiro milagre 560 litros de água em vinho. Amém. Este foi o primeiro milagre que ele realiza no seu ministério, no meio de muitos milagres que ele havia de realizar, ou como nós sabemos que ele realizou. Qual é a primeira lição que nós aprendemos neste milagre que Jesus transforma água em vinho? Primeiro, primeiro nós vimos, a primeira lição é que Jesus estava presente naquele casamento. Jesus estava presente, e não estava Jesus somente, mas estava com os seus discípulos. Amém. Agora, na verdade, Jesus realiza o milagre porque ele estava presente. E Jesus não veio no casamento de qualquer maneira. Jesus foi convidado. Ponto número um, Jesus foi convidado para estar no casamento. Amém. Isso, nós tiramos alguma lição como cristão. E o maior erro de nós, crentes, é que muitas vezes nós realizamos coisas sem que nós convidamos Jesus. Realizamos coisas, mas Jesus não está convidado. E o que é que nós aprendemos quando realizamos coisas em que Jesus não é convidado? Aqui nesse casamento, houve milagre porque estava Jesus convidado que ele podia fazer o milagre. Amém. Porque quando sua mãe observou que o casamento agora se depara com uma escassez, há falta do vinho. Ah, coisa linda. A mãe de Jesus, ela lembra-se. O meu filho está aqui neste casamento. O meu filho foi convidado. E o meu filho tem poder suficiente para remover os cassez que agora surgiram neste casamento. Amém. E a mãe de Jesus vai para o filho. Filho, não há vinho. Não há vinho. E Jesus, ela foi um pouco, tomou uma pequena ironia quando falou. Mãe, o que tenho eu com isso? E a mãe não questionou mais com Jesus. Sim, filho, sei que tu podes. A mãe sabe quando saiu de Jesus. A mãe, o Jesus só perguntou, só respondeu a mãe. Mãe, o que tenho eu com isso? Quase diria. Mãe, eu não sou o dono deste casamento. Mas a mãe de Jesus não procurou questionar com Jesus. A mãe de Jesus saiu daí e disse. Olha, vocês aqui vão fazer tudo o que ele manda. Oh, glória. Vocês vão fazer tudo o que ele mandar. E eu sei que a mãe de Jesus estava convicta que o meu filho vai ser comovido de compaixão. Ele vai fazer algo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender também com esta atitude de convidar. Amém. No casamento estava Jesus. E nós precisamos também de convidar para as nossas vidas, nas nossas atividades profissionais, em nossos casos familiares, espirituais e outros casos da nossa vida, nós sempre precisamos de convidar Jesus. Amém. Amém. Irmão, se você quer ter um bom emprego, você deve dar graças a Deus. Mas convida Jesus para estar com você. Você quer ter uma boa família? Graças a Deus. Mas convida Jesus para estar na sua família. Sabe por que eu convidei a família do irmão Antônio? Se a irmã delfina do irmão Antônio não convidasse Jesus para a festa deles. Não havia de acontecer um milagre na família. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que nós devemos convidar Jesus em todos os nossos assuntos, toda a nossa vida? A Bíblia, a Bíblia, essa palavra foi introduzida na sexta-feira. Jeremias 33. Jeremias 33. Eu tenho chamado este capítulo como número do telefone para Deus. Quando você quer falar com Deus, você diz que é esse número. 336. 333. É, 333. O que é que ele diz? Clama a mim, responder-te em, e coisas grandes que não passam pela tua cabeça, eu vou revelar. O que é que você não sabe o que vai acontecer? O que é que você está esperando na tua vida? Clama somente a? Ah, Jesus. Irmão Alberto, continua clamando a Jesus. Porque um dia, você vai sentar nessa igreja, com a tua esposa e a tua filha. Clama a Jesus, não desista. Sabe por quê? Meu amado irmão, porque você na tua festa, tem alguém que vai mudar, tem alguém que vai fazer um milagre. Amém? Você deve saber quem você convidou na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Salmo, o Salmo 120, diz assim. Amém? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me ouvi. Quem pode ler esse Salmo? Marlete. Pode ler esse Salmo 120? Versículo de número 1. Salmo 120. 120. 1. Irmão Alberto, mantenha-se de pé mesmo, por favor. Faça de conta você que está a falar. Quando eu estive aflito, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Agora eu vou pedir aos teus filhos para te abraçar. Saia do vosso lugar rapidamente, vocês os dois. Por favor. Não vou pedir para vir aqui à frente, mas sente alguma coisa aqui. Quando eu estive aflito, quando eu estive aflito, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Marlete. Quantas vezes você clamou pelo teu filho? E Jesus, Deus deixou de fazer? Ele ouviu. Ele ouviu. E hoje olha o que tens ao seu lado. xeribicandara, mas suviadei. Podem sentar. Quem que você tem convidado para a tua festa? Amém? Segunda lição que aprendemos com este milagre. Se Jesus estiver presente na tua festa, você nunca será envergonhado. O que que aconteceu? O vinho acabou. O que que demonstra? Qual é a figura do vinho numa festa? Quem falou aqui? Irmã Lúcia. A fé, o vinho, é o sinal de alegria na festa. Cuidado, não estou mandando para a cachaça, hein? Estou a falar no contexto bíblico. O vinho na festa simbolizava um elemento de alegria. Amém? Significa quando eles teram conta que entraram nos cacete do vinho, a alegria acaba. Acabar. Glória a Jesus. Amém? A alegria acabou. Então, Maria lembrou-se, não, não podemos ficar nessa vergonha. Aleluia. Os noivos de Cana da Galileia não foram envergonhados pela falta do vinho, porque Jesus estava presente, amém? Não foram envergonhados. Você já viu fazer um casamento com os convidados e dizeram, meu Deus, está lá com uma fome. Ah, água já não se diz, bebida já não se diz, não havia nada. Sabe o que é isso? O Dominique e a Natalita podem ficar de cabeça erguida, também falamos da Suzy também, porque a pessoa estava à procura, se dava para fazer uma reserva de estômago, para ver se outro ainda passa do outro lado e chegar em casa, vai contemplar, amém? Tinha o suficiente, amém? Glória a Deus. Então, eles não entraram na vergonha, porque prepararam-se bem. E esses noivos de Canaã, também não entraram em vergonha, porque tinham convidado o melhor que podia estar presente no casamento deles, que é alguém que faz milagres, amém? E diz que ele transformou, quanto, 560 litros de água para o vinho. Que milagre, irmão. Amém? Foi bom que não foi o vinho fermentado, porque senão todo mundo ficava desmaiado lá no casamento, ninguém havia de levantar. Só para entender que não foi o vinho fermentado, porque vimos que não houve nenhum escândalo no casamento de Jesus. Porque 560 litros com álcool, ninguém saía de lá. O povo havia de dormir. Porque é muita bebida, amém? Então, o casamento não entrou em vergonha, porque Jesus estava presente. E Jesus fez, transformou. É importante convidar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece o dia do nosso escassez. Amém? Amado, tudo que eu faço, o que você faz, lembra sempre de convidar Jesus na tua vida, porque Ele conhece. Um dia que você vai entrar em escassez, um dia que você vai entrar em dificuldade, e quando você entrar em dificuldade, você pode chamar por Ele. Senhor, eu estou agora numa situação difícil. O que você pode fazer por mim? Ele vai dar solução. Para jovens. Quando você está procurando o noivo ou da noiva, convida Jesus. Amém? E quando você casa, continua a convidar Jesus dentro da tua casa. Amém? Sabe o que é que tem acontecido? No maior dos casos. Ai, quando está procura da alma gêmea, jejum, oração, vigília, ai, tudo. Amém? E quando a alma gêmea aparece, oh, começa já na lua de mel. Quando se volta da lua de mel, ah, bastante, quarta-feira está difícil, sexta-feira está difícil. Oh, você está por longe, Jesus. Cuidado. A coisa pode virar feio. E vai chamar a quem? Quando você vai se lembrar, o dono dos milagros não está convidado na festa. E aí? Está o irmão Lucas? Nada que ele consegue fazer. Aí, como se diz lá em Angola, o mal fica feio. O mal é problema. Então, você, estás à procura, Jesus está convidado. Conseguiu o cara, Jesus está convidado. Não é, Suzy? Hã? Conseguiu o Mário, Jesus está lá. Vem a Noêmia, Jesus está lá. A Noêmia vai. E sempre, Jesus está presente. Para fazer cada momento, cada instante, os milagres. Amém? O irmão Manuel, vai para Angola, Jesus vai. Volta de Angola para cá, Jesus vai. Sabe por quê? Porque Jesus diz, olha, querido Manoel e Paulo, o tempo aqui parece que acabou, voltem. Porque sem insistir, alguma coisa pode dar mal. Porque Jesus está lá para falar. se Ele não está, você vai sozinho. E quem anda sozinho, sem Jesus, olha. E esses noivos foram tão prudentes, que eles convidaram Jesus. E Jesus, lhes tirou da vergonha. depois do cenário que eu me lembro, depois do casamento da Suzy, eu falo sempre isso, voltamos com muita alegria, muito empolgado, eu penso que foi das últimas vezes, que tivemos um número muito elevado, da nossa juventude, e eu regresso, a coisa começou a andar assim, a pique. Amém? Sabe? que nós entramos, começamos a entrar no escassez. Começamos a entrar no escassez. E já houve aquele tempo, que o povo se perguntava, como é que vai continuar isso? Eu já cheguei a ser abordado, por alguém que diz assim, pastor, você acha que vamos conseguir, aguentar essa igreja? Eu disse, eu sei, vamos. E como? Porque a igreja não é minha. A obra é de Deus. Se eu estou preocupado, quem está mais preocupado com isso, é ele próprio. Amém? E sabem? Que o povo foi orando, eu disse assim, olha, eu só sei o lugar que eu devo estar, e eu penso que o lugar que eu devo ser para você, minha irmã, ou meu irmão. Ah, mas qual é o lugar? Orando, 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 orando. E quem ora, as coisas, não no meu tempo, mas no tempo do, Senhor. Jesus diz, prazer mais de Lázaro, se creres, veréis a glória do Senhor. Quem crer, diga amém. Quem crer, diga amém. Se creres, veréis a glória do Senhor. E Jesus convida, para que nós não, não olhemos para o problema, mas nós olhemos para a solução. Sabe o que a mãe de Jesus, ela fez? A mãe de Jesus, não olhou para o problema, ela deu conta do problema, e ela não olhou no problema, porque ela foi logo, porque se ela olhasse pelo problema, ela diria lá no organizador da festa, mas o que que aconteceu? Vocês compraram pouco vinho? Vocês não contaram os convidados, que havia de estar na festa? Que coisa é essa? Vocês deviam ter o bom cálculo, para isso não acontecer, isso agora é uma vergonha, é meio a festa, isso acaba. Ela não fez isso. Sabe onde é que ela foi? Ela foi logo na solução. Jesus, faz alguma coisa. E isso nos ensina que nós não devemos ficar preocupados, por que que isso está acontecendo assim? Por que que isso é assim? Vai diretamente a Jesus. Jesus, tu podes, Senhor, tu podes mudar a situação, eu sou limitado, mas o Senhor pode mudar essa situação. Vai para Jesus. Louvado seja Deus. Na quinta-feira, minha mãe perguntou, para mim, Filho, você sabe algo do meu neto? Eu disse, Mãe, não sei. E ela disse para mim, mas já está sendo muito tempo. E eu disse também, Mãe, eu sei. E agora, filho? Agora, mãe, eu estou descansado, meu irmão, meus dedos. eu disse, o tempo dele, meu, está nas mãos de Deus. Eu não quero forçar a minha, nem a vontade dele. Então, mãe, você ora mais. Eu estou orando também. Porque eu sei que o tempo de Deus chega. E o tempo de Deus chega para todos nós. e quando descansamos nas mãos de Deus, às vezes ficamos que somos insensíveis. Não. Você descansa nas mãos de Deus e confia nele. E ele tudo faz, faz. terceira lição, a presença de Jesus marca nova etapa. O vinho que havia acabado representa o melhor que havia naquela festa. porém, Jesus, pelo seu milagre, ele mostrou naqueles convidados e aos seus discípulos que ele é filho do todo poderoso através do seu milagre. A palavra diz lá no final que nós lemos, irmãos, ele diz que revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Ele, ao realizar o seu milagre, os que estavam presentes na festa, os seus discípulos realmente se convenceram que ele é o filho de Deus. Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Continua sempre a ter Jesus na tua vida. Amém? Quarta lição. Jesus, irmão, ele exige de nós para que nós estejamos cheios. Cheios de quê? Cheio do Espírito Santo. O que que Jesus pediu? Disse que Jesus exigiu que a talha tivesse cheia. Amém? Ele diz que enchem enchem toda, toda, a minha tradução diz potes, não é? Enchem, eu não falo tanto do vinho porque eu não conheço o trabalho do vinho assim prático. Eu só vejo o vinho engarrafado. Mas talvez, irmão Antônio, o povo português conheça muito bem o processo do vinho. Eu penso que se for um irmão conhece mesmo até a área prática do vinho. Eu não explicava isso da melhor maneira. mas eu conheço o vinho já quando ele está já está a dar problemas. Louvado seja Deus. Mas Jesus diz que enchem. Amém? E a Bíblia diz que transbou. Quer dizer que ele encheu mesmo até o final. E ele fez. Então Jesus para realizar os seus milagres em nós, ele quer que nos enchemos mesmo da presença do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o elemento que nos faz convencer das nossas fraquezas. Ele diz que quando nós não temos mais força e ele vem por intermédio de nós clamar Abba Pai com gemidos e inéspedes. Então nós precisamos nos encher com esse Espírito Santo para que os milagres de Jesus sejam realizados. Depois deles encherem o que que aconteceu? Jesus transformou 560 litros de água em vinho e a festa continuou com muita alegria. Você quer continuar a estar com alegria mesmo nos problemas? Ontem quando eu estava no culto do jovem quem pregou foi a nossa jovem Deis trouxe uma palavra muito poderosa ela diz a palavra é dar graças a Deus que foi intensa lonicenses por tudo dai graças e as jovens teve uma graça de explicar aquilo de uma forma muito profunda e o Dominique deu ao seu parceiro que quando eu contraio uma doença eu digo graças a Deus pela doença não é nada disso mas é saber que mesmo no meio da doença você reconhece que Deus é Deus amém louvado seja o nome do Senhor então ela explicou que há momentos que nós pensamos que Deus nos abandonou há momentos que nós pensamos que Deus já não está a andar mais conosco e nós perguntamos mas Deus eu não te vejo mais e certa resposta de Deus ele diz que naquele momento que você não me vês eu estava carregando você em meus braços em meus braços e por vezes nós sentimos isso oramos oramos parece que Deus não está a responder mas ele está carregando nós nos seus braços e quando vamos dar conta aquilo que nós pedimos está em nossas mãos e isso tem acontecido na nossa vida aconteceu na vida da igreja e do 2015 para cá e nós estamos a ver como Deus está a trabalhar e aquele escassez que estava a dar medo a igreja como é que nós vamos pagar a renda dessa igreja nunca essa igreja esteve num nível financeiro como está agora amém e não houve não se converteu aqui nenhum milionário já passaram aqui alguma algumas figuras que já nos prometeram graças a Deus pela promessa amém mas fisicamente não acontecia mas Deus tem usado amém aquilo que não parece para ser aquilo que é amém e estamos aqui louvando a Deus estamos aqui fazendo projetos sem meter o anúncio na internet para vendermos as cadeiras então eu dou conta que a nossa a nossa felicidade é que Jesus está sempre na nossa festa e nós podemos falar com Jesus Jesus o vinho acabou Jesus os dízimos estão diminuindo e Jesus vai tocando nos corações e as coisas vão acontecer amém louvado seja Deus quinta lição o milagre foi feito porque a vontade de Jesus foi atendida queremos viver os milagres de Deus temos que obedecer a sua vontade aonde que nós vemos que a vontade de Jesus foi atendida foi logo amém o anúncio da sua mãe que diz vocês façam tudo o que ele dê e eles obedeceram a voz da mãe e também depois obedeceram aquilo que Jesus mandou para o fazer amém os irmãos vejam do versículo 5 versículo 5 até 8 diz sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele lhes mandar o que que você aprende aqui você não verá milagre de Deus se você não obedecer a voz do Senhor amém então aqui aconteceu porque ele diz façam tudo o que ele mandar aleluia então ali perto havia aquelas pedras judeus e versículo 7 diz que disse Jesus aos serviçais enche os potes com água e eles encheram até a borda amém Jesus diz enche até não podem mais eles eles também fizeram como Jesus ordenou depois deles obedecer como Jesus ordenou o que que aconteceu o milagre chegou amém então queremos viver os milagres de Jesus devemos obedecer a sua vontade a nossa jovem ontem lá disse uma coisa muito interessante às vezes é bom ouvir o não de Deus isso me chamou uma atenção todos nós na nossa tendência gostamos de ouvir o sim e o não não nos interessa e ela disse às vezes é bom aceitar o não de Deus e depois ela explicou a um profeta na bíblia que ele estava muito doente e foi-lhe comunicado a sua morte mas ela reclamou a sua morte disse não eu tenho sido correto em tua presença por favor usa de misericórdia para viver um pouco mais a bíblia diz que Deus aceitou e Deus lhe deu mais 15 anos amém bom aí nesse caso ele não aceitou o não de Deus insistiu e Deus aceitou lhe dar mais mas só que diz a bíblia consoante a explicação da jovem esses 15 anos que Deus aumentou a ele não foram melhor para ele começou a acontecer muita tragédia na vida dele e então conclusão seria talvez melhor se ele aceitasse partir naquela altura às vezes é bom aceitar o não de Deus e o povo de Israel também pagou um preço grande puro não querer aceitar o não de Deus sabe como é que o povo de Israel escolheu o primeiro rei que é Saúl não é que Deus quisesse eles insistiram a Deus para que eles tivessem um rei e depois o que aconteceu com o rei foi um rei que foi trá eles pagaram muito preço por esse rei porque não era a vontade de Deus resistiram o não de Deus e às vezes custa mas é bom aceitar o não de Deus quantos de nós já não ouvimos o não de Deus somos e sempre que nós insistimos o não de Deus no futuro vamos pagar o grande preço mas o grande preço amém grande preço louvado seja Deus então eu aprendi ontem Deus me ensina a aceitar o teu não que não é fácil amém então o milagre aconteceu porque eles obedeceram aquilo que Jesus falou sexto e último e a última lição através desse milagre o que Jesus fará em sua vida amém chamará a atenção de muitos para ser vida e testemunho e para que eles aceitem Jesus como Senhor e Salvador amém o que Jesus faz na nossa vida quando nós o aceitamos o obedecemos para quem nos conheceu no passado e nos vê agora ele pode dizer mesmo eu quero ter esse Jesus que muda pessoa desta maneira o companheiro da irmã Rosa que esteve aqui no domingo ele durante a refeição ele perguntou assim na mesa é a segunda vez que ela pergunta é isso mas ele depois insistiu novamente no domingo aqui no convívio ele me conheceu no casamento de Dominique lá em Ludwigsburg claro que não conversamos muito mas ele ficou muito assim próximo e no domingo ele disse eu não te conheço muito tempo mas das duas vezes que eu te vejo você é sempre a mesma pessoa você está sempre bem disposto você está sempre a rir você nunca tem problema eu disse tem muitos mas como acontece estar sempre bem disposto e eu disse olha eu não sei também onde vem essa força mas eu tenho problemas e eu posso te contar que uma vez alguém quis me dar uma surra muito grande sem fazer nada só porque eu tenho defeito de rir isso não aconteceu isso não foi há muito tempo foi em Estardinga é um senhor que saiu da casa dele um senhor alemão bem grande algum dia a esposa teve uma conversa comigo não sei do parque eu não sei se a esposa contou uma versão diferente e ele veio para talvez buscar razão dessa situação entre eu e a esposa dele e logo que ele começou a falar comigo eu não dei conta como é que saiu o sorriso em mim e ele ficou muito bravo comigo você está rindo comigo eu vim aqui para resolver o problema sério e você está rindo comigo eu disse olha desculpa que eu não dei conta que eu estava rindo com o senhor é o meu estado normal ele olhou assim ok tudo bem e aí começou a falar normal então e eu vejo que com Deus mesmo com problemas nós vamos continuando porque nós sabemos que Jesus na verdade ele nos ajuda a passar pelos nossos problemas amém louvado seja Deus então expliquei e ele pensou que talvez a minha vida sempre foi no meio da igreja estou falando do companheiro da Iba Rosa disse não eu estou há 20 anos nos caminhos de Deus amém 20 eu não sei por aí e a minha vida nunca foi assim também então contei um pouco da minha vida ele disse não acredito você você era assim sim você estava vendo aquele aí eu apontei para o meu Antônio apontei para o Orlando esses são meus amigos lá do mundo a gente fazia isso e isso ele não acreditou então ele logo ele ganhou a noção que Jesus transforma de uma forma incrível porque o que ele vê agora não é para imaginar o que eu fui no passado amém quando eu disse eu eu quando estava no mundo eu apetecia fazer confusão com alguém e não encontro alguém eu fazer confusão ele faz confusão com os carros ele dizia é mesmo como é que você luta com o carro eu dou pontapé parto o espelho parto o vidro amém você você fazia isso mas Deus mas Deus é capaz de mudar a si mesmo se ele é capaz de mudar eu sou prova disso amém sabe o que que o que que ficou Deus faz o milagre na vida dele eu sei que vai fazer sim através do meu test testemunho por isso não tenha vergonha de contar o teu testemunho daquilo que Deus fez em você porque você vai ajudar alguém aceitar Jesus aquelas pessoas que gostam aquelas pessoas que gostam de mostrar que sempre foram perfeitos bom uma coisa que eu sei perfeito não existe ninguém perfeito é só Jesus e nós vamos nos aperfeiçoando através da perfeição de Jesus conclusão amada igreja a chave a chave que nós tiramos das lições do milagre de Jesus é que eu e você precisamos saber quem nós convidamos para a nossa vida a quem você tem convidado para a tua vida é alguém que faz milagre ou aquele que vem para destruir a tua vida quem você convida para a tua festa alguém que vai mudar a tua festa ou alguém que vai piorar esses noivos souberam convidar convidaram alguém que fez melhorar a sua festa então nós devemos procurar sempre convidar alguém na nossa vida que possa procurar essa festa água em vinho e o vinho é que mostra alegria procura convidar sempre alguém na tua vida aquele que vai trazendo alegria na tua vida aquilo que vai trazendo alegria na tua vida sabe que o destino da nossa vida tem muito a ver com a nossa escolha boa escolha vai trazendo bênção e uma escolha pode nos trazer o desastre para todo o resto da nossa vida então o melhor que podemos fazer é convidar Jesus para nossa vida convida Jesus para o teu namoro convida Jesus para o teu negócio convida Jesus para a tua igreja convida Jesus para o teu casamento convida Jesus para a tua família convida Jesus para o teu país convida Jesus aonde você trabalha convida Jesus aonde você vive que Deus lhe que amém te abençoe